Essa cerimônia religiosa, essa homenagem na verdade a Marília Mendonça que era evangélica vai acontecer nessa igreja aqui em Campinas que fica bem ao lado da rua Senador Jaime uma importante rua que todo mundo conhece, é uma igreja muito grande aqui nós estamos mostrando o altar principal, mas na verdade a Marília Mendonça a homenagem a ela vai acontecer no subsolo que fica aqui, a entrada é para o outro lado entra pela garagem aqui da igreja e é um auditório onde apenas familiares e pessoas mais próximas da família vão participar desta homenagem a Marília Mendonça o local cabe 400 pessoas, a expectativa é que se todo mundo estiver com máscaras podem entrar e participar desta homenagem a Marília Mendonça e a gente lembra também que lá em Caratinga acontece também uma outra homenagem com vários artistas que vão fazer um show lá em Caratinga para Marília Mendonça aqui a movimentação por enquanto é bastante tranquila apenas as pessoas que estão organizando este culto, essa homenagem a Marília Mendonça nesse momento estão lá no auditório dando os últimos reparos, fazendo toda a organização para receber os convidados que devem chegar a partir das 7 horas da noite Douglas, a mãe dela já confirmou se vai estar aí, a gente tem essa informação? A dona Ruth vai estar mesmo? Olha Silvia, por enquanto a gente não tem informações confirmadas de quem vai participar a assessoria da cantora enviou uma nota dizendo apenas que o culto seria realizado aqui nessa igreja mas não deu confirmação de nomes, disse apenas que familiares e também pessoas mais próximas amigos mais próximos vão participar deste culto que vai acontecer daqui a pouco às 7 horas da noite a gente aguarda que aqui é a entrada principal da igreja e aqui ao lado nós temos um estacionamento o auditório onde essa homenagem acontece fica bem ao lado aqui desse estacionamento a entrada é por lá, a organização daqui da igreja já está fazendo todos os preparativos está deixando tudo organizado para receber as pessoas a partir das 7 horas da noite Silvia 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 Obrigado.